Olha, agora eu vou falar pra vocês que a gente tá assim, na intimidade, porque eu tô aqui de cara limpa, de cara lavada, e ainda com um pouquinho de cara de sono. Por quê? Temos novidade na área de protetor solar e é anti-oleosidade. E ele promete nada mais, nada menos que 12 horas de efeito mate. Aí pensei, vou testar usando no meu dia a dia normal, então vou começar o dia aqui com vocês. Passando, já testando, vou voltando ao longo do dia, dando feedback pra vocês. De como ele vai se comportar na minha pele, que é uma pele oleosa. E lá na farmácia eu vi esse hidratante labial aqui da Nivea, gente, que é lançamento também. E eu pensei, vou comprar pra testar, que ele é o Pêssego Shine. Ele é da Moama, ó, bem divertido, da Disney. Então a gente vai testar tudo junto hoje. E se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações, pra você não perder nenhuma novidade. Então bora lá comigo testar essas novidades de farmácia. E esse protetor solar aqui, gente, anti-oleosidade, 12 horas mágica, eu tô super curiosa. Vem comigo. Oi, minhas lindas. Estamos aqui hoje com carinha de sono e rouca, gente. Tô um pouquinho rouca, a garganta tá aí. Esse clima do rio aí que parece uma loucura, é mais bipolar que eu. Vamos começar com o protetor solar, gente, que é esse aqui, é o Solar Expertise da L'Oreal Paris. Como eu falei pra vocês, ele promete ser anti-oleosidade e ele tem ácido salicílico. O ácido salicílico, ele ajuda aí no controle da oleosidade da pele. Reduzem oleosidade, desobstruem os poros. Então pra quem tem pele oleosa, o ácido salicílico é um amigo. E eu achei interessante, gente, que esse protetor solar promete 12 horas de efeito mate. Também fala aqui que a textura é leve, fácil de espalhar, cremosa, absorvida rapidamente pela pele. Fórmula oil free e não oleosa. Eu comprei o fator 60, eu gosto de comprar sempre 60, 70. Ele tem 40 gramas e custou R$44,90. Achei o preço bem ok pro protetor solar. Eu não passei absolutamente nada na minha pele, só lavei mesmo, gente. Só acordei, lavei o rosto. Vou passar o hidratante com vocês. É muito importante a gente hidratar a nossa pele antes de passar o protetor solar. Essa é a minha rotina de skincare de todo dia, então eu vou testar usando da forma que eu usaria todo dia. Eu não passo protetor solar sem passar o hidratante antes. Hoje eu vou usar esse aqui da Nivea. Eu tô usando ele já faz um tempo, então eu já sei a performance dele na minha pele. Não deixa a pele oleosa. Tá tendo um acabamento muito levinho, então eu tô gostando bastante dele, vou usar ele hoje. Vou passando ele e mostrando pra vocês e falando o meu tipo de pele. Gente, eu tenho uma pele oleosa, extremamente oleosa na zona T. A minha pele tem textura. Deixa eu mostrar desse lado aqui que eu não passei o hidratante. Olha só. Tem textura, aquelas marquinhas, cicatrizes de acne, poros abertos. Eu tenho linhas de expressão no rosto. Então assim, a minha pele é cheia das particularidades. É acneica. Gosto sempre de falar pra vocês o meu tipo de pele. Porque aí do outro lado vocês vão saber qual o tipo de pele que tá testando o produto. Vou espalhando bem, ó. Já fazendo uma massagenzinha assim no rosto. E aí, gente, eu sempre espero um minutinho pra passar o próximo produto. Eu nunca venho um em cima do outro. Então dá um tempinho assim de um minutinho pra poder a gente começar o protetor solar. Feito isso, deixei aqui um minutinho na pele. Vamos começar a passar o protetor solar. E, gente, esse hidratante, ele tá se comportando muito bem na minha pele. Então eu sei que ele não deixa a minha pele oleosa. Eu só uso o hidratante quando eu vou testar o protetor solar ou qualquer coisa base. Quando eu já conheço bem como ele fica na minha pele, pra não interferir tanto. Vou mostrando pra vocês a embalagem dele, ó. Vem em bisnaga, o que eu amo. Porque aí depois a gente corta, usa até o final, cada restinho do produto. Aqui na frente as mesmas informações que vem na caixa. Antioleosidade, FPS 60. Eu achei bonita que tem esse verde aqui, que é um verde assim bem pá. Aqui atrás também as informações que eu já falei pra vocês. E ele foi lançado em cor também. Lá na farmácia eu vi que ele tem um protetor solar em cor. Se vocês quiserem, dependendo se eu for gostar, né, a gente traz um em cor. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que aí eu trago um em cor pra gente testar também. Vou passar aqui, ó. E os dermatolog... 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 Que é ódio? Os dermatologistas, eles indicam. Eu acho que ainda tô dormindo. Não ficou muito certinho não, mas são três dedos assim, ó. Você passa três. Isso aqui dá pro rosto todo. Porque protetor solar, gente, a gente não pode economizar na quantidade. Não dá pra gente passar um pouquinho, até porque o protetor solar, ele é uma coisa que não é só estética. É a saúde da nossa pele. E aí você passa generosamente. É isso mesmo. Pode passar, não é exagero não. Pode passar esse tanto. E no pescoço também. É muito importante a gente passar no pescoço. A gente esquece de passar no pescoço. Eu tô criando o hábito de não esquecer mais. Então já venho com esse monte, já passo aqui no pescoço. E aqui vou passando no rosto. Espalhando bastante. E aí vou descendo pro pescoço também. Gente, se atentem mesmo de não passar pouca quantidade. Eu, por exemplo, quando eu vou passar protetor solar com cor, que eu não quero aquele monte de produto pra não ficar pesada a pele. Eu passo um protetor solar embaixo, sem cor. E venho com ele só com um pouquinho por cima. A espalhabilidade dele já percebe-se que é muito boa. Ele é macio, gostoso de espalhar, bem cremosinho mesmo. E ele vai sumindo na pele, gente, tranquilamente. Tá vendo? Aquele tanto que eu passei. Ele já não tá aquele aspecto branco. Aqui na testa ele já tá sumindo. Então assim, ele não fica com aquele aspecto esbranquiçado. Terminei aqui a aplicação, gente. Facilmente você consegue aplicar. Só que eu sinto que ele demora um pouco pra secar. Ele não seca rapidamente, como fala o produto. Eu vou falando pra vocês se ele vai realmente secar. Mas até agora eu sinto o produto ainda. Não desconfortavelmente, mas de tocar. Eu sinto. Vamos dar um tempinho aqui pra pele absorver. Enquanto isso, a gente vai pro hidratante labial. Eu gosto bastante dos hidratantes da Nivea. Inclusive, eu tenho um 3. Tem vídeo até no canal dele, que eu trouxe pra vocês. É assim que lançou. Esse aqui é um vermelho. Esse aqui já é um violeta. Esse aqui é um nudezinho, que eu quase não uso. Não gosto muito, porque ele fica muito apagado a boca. E eu gosto de hidratante que dá aquele arzinho de saúde. Eu falei, vou comprar esse, que ele é pêssego. Então eu não tinha nenhum da Nivea nessa tonalidade pêssego. Nem sei se tem algum da Nivea nessa tonalidade. Eu falei, quero testar. Ele é uma edição limitada, Disney da Moama. É a sua fórmula com óleo de origem natural. Hidrata por 24 horas e protege contra o ressecamento. Com cheirinho delicioso de pêssego e um toque sutil de brilho com cor. Prepare-se para espalhar a magia do seu sorriso por onde for. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, gente. Olha a corzinha dele, aquele pêssego. Eu acho lindo. O cheirinho, gente, é uma delícia. Aquele cheiro forte mesmo de pêssego gostoso. A embalagem é bem diferente desse aqui, ó. Esse aqui é mais minimalista. Esse aqui é bem divertido, ó. É aqui na frente também, ó. É aqui meio tortinho. Aqui é mais redondinho. Então é um pouco diferente. Vamos passar meus lábios que eu quero ver se vai ficar esse corzinho pêssego lindo. Ai, que cheiro bom, gente. Dá vontade de morder de tão gostoso que é. Vou passar aqui em cima. Ó, realmente ele é bem levinho. Vocês conseguem ver alguma coisa? Deixa eu passar mais um pouquinho. Gente, passei várias vezes e ele não deixa o pêssegozinho assim. Não é pigmentado. Ele deixa uma hidratação, uma sensação muito macia. Deliciosa nos lábios. Você sente que o lábio tá hidratado, mas ele é quase que incolor. De 100% de cor, vamos dizer que ele tem aí uns 3%. Não aparece quase nada. Então assim, se você gosta de hidratante labial assim que não aparece quase nada, dá só um brilhozinho mesmo. Olha só. Bem de pertinho pra vocês verem. Só aquele brilho. Sem quase cor nenhuma. Gente, eu passei muitas vezes. Vocês não tenham sorte, sei lá, mais de 10 vezes. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá e nada dele aparecer a cor. Se você gosta dessa pegada, só hidratar e deixar o lábio macio, você vai gostar dele. Agora se você espera a cor, não é essa a proposta dele. Quer dizer, a proposta é, né? Porque tá dizendo que deixa o pêssego. Mas eu passo, passo, passo aqui, ó. Ele tem pêssego nenhum, não. Ai, não foi isso que eu pedi. Vamos voltar a falar do protetor solar, que eu ainda sinto ele na pele, mas agora tá mais sequinho. Olhando pra pele, a pele tem um vício. Não fica aquele efeito mate 100%. Não sinto oleosidade, mas sinto o produto. Ainda tá grudentinho. Agora uma coisa que eu vi, assim, de primeira na hora que eu passei, que eu tava passando, é a pele muito macia. Ela ficou com um toque, gente. Uma delícia. Vamos fazer o seguinte agora. Vou passar uma makezinha básica, porque é assim que eu vou seguir o meu dia. E eu sempre passo o protetor solar por baixo da maquiagem. E essa base que eu tô usando, ela é uma base mate. Então, assim, é pra ajudar mesmo na oleosidade da pele também. Ela é a Make B da Boticário. Tem resenha dela aqui no canal. Vou passar dando batidinhas com a esponja. E eu não passei muita quantidade. Isso pra mim não é muita quantidade, tá, gente? Porque esse aqui vai ser pocho todo. Eu não passei aqui no nariz e tal. Vou fazer essa camadinha leve. E não vou usar muita coisa, não, gente. Base, um blushzinho. Vou passar um corretivozinho aqui nas olheiras, né? Porque ninguém merece essas olheiras aqui. De milhões. De milhões. Esse que eu tô usando é da Visela. Eu vou deixar os produtos usados aqui na descrição, com a numeração e tudo direitinho pra vocês. De pó, gente, eu vou usar esse aqui da Dala, que é o pó solto da Dala. Tem vídeo aqui no canal dele. E eu vou colocar só na região abaixo dos olhos aqui, ó. Pra dar essa selada, porque eu não vou selar o meu rosto inteiro. Porque eu quero ver a performance do protetor solar. Com a make, como que ele vai performar. E um pouquinho só aqui no bolso. Vai ser só essa selada que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar só pro protetor solar base. Vou passar um pouquinho de blush. E de blush, gente, eu vou usar essa paletinha aqui da Nina Secret. Que eu adoro essas paletas multifuncional. Porque aqui eu já me resolvo. Aqui eu já passo um contorninho de leve. Só pra dar aquele ar saudável na pele, assim. Voltar com as sombras que tem o nosso rosto. E vou passar o blushzinho dessa paleta aqui. Passar a máscara de cílios. E aí eu volto pra mostrar pra vocês como tá na luz natural. Fico depois mais umas horinhas e vou mostrando pra vocês ao passar do dia. Como que tá essa pelezinha aqui, dia a dia. Gente, tô aqui na minha luz natural aqui da minha varanda. Mostrar pra vocês essa pele. Olha só como é que tá com o protetor solar. Tá um vício bonito. A pele ficou com vício. Mas não tem sensação oleosa nenhuma, gente. Nada. Faz mais ou menos umas duas horas que eu já tô com base. E posso ir comportando muito bem, gente, na pele. Não é todo o protetor solar que dá certo com maquiagem. Eu vou seguir meu dia aqui. E aí eu volto pra mostrar pra vocês o feedback final. Mostrar como que ficou com horas de uso. E a gente vê se essa pele realmente deu uma segurada na oleosidade. Voltei aqui, gente. Depois de seis horas que eu tô com esse protetor solar. Com essa make basiquinha aqui no rosto. E aí? Vocês já percebem que temos uma oleosidade na zona T. Olha só. Aqui no nariz. Tem aqui também. Um pouco no busto e um pouco na testa. Aqui do lado eu passo a mão assim. Já temos uma oleosidadezinha. Então assim, não é nada gritante. É considerável pro meu tipo de pele, que é oleosa. Vamos dizer que o resultado da pele tá normal. Não deu segurada demais na oleosidade. Mas também não evidenciou mais ainda. Geralmente essa base com quatro, cinco horas. Ela fica exatamente do jeito que ela tá aqui. E ela é uma base mate. Mas mesmo assim a minha pele sempre tem que ser selada. E eu resolvi vir na luz natural pra terminar o vídeo. Porque eu achei que vocês iam conseguir ver até melhor o acabamento da pele. Sem luz artificial nenhuma. Pra vocês verem aqui, ó. Tá bonito. Mas tem uma oleosidade. Então assim, achei ok. Falando nessa proposta de não mudou muito. Mas não evidenciou mais ainda minha oleosidade. Porque tem protetor solar que quatro, cinco horas de uso. A minha pele tá pingando. Ela não chega a estar pingando. Ela está oleosa na zona T. Lógico que eu vou usar ele mais. Testar mais vezes. Esse é vídeo de primeiras impressões. Eu vou terminar o vídeo aqui com essa pele. Na luz natural. Meu tremendo aqui. Porque eu tô segurando o celular com a mão. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo aí. Resenha barra primeiras impressões. E se você gostou, já deixa aquele like. Que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações. Pra você não perder nenhuma novidade. Vou deixar aqui meu arroba do Instagram. Pra vocês me seguirem lá. Eu sempre posto feedback dos produtos que eu uso aqui. Um beijo minhas lindas. E até o próximo vídeo.